Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que honra estar com vocês todos os dias trazendo informações e deixando vocês muito bem informados. Neste vídeo vou compartilhar várias informações importantes, peço para que você fique comigo aí até o final, tá? Porque esse vídeo está muito, muito bom, gente, vocês não podem perder, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes e vão gostar, porque essa semana realmente foi recheado de coisa boa, né? Só de informação positiva, então por favor fica aí comigo que você não vai se arrepender, tenho certeza disso, tá certo? Quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, por favor já se inscreva, clica aí no botãozinho vermelho, inscrever-se, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações, tá certo? E galera, deixa o joinha, tá? Por favor, deixa o joinha para que você possa fortalecer o nosso trabalho, colaborar com o nosso trabalho, isso custa aí um segundinho só para que você aperte o like aí para nós, tá bom? Vou contar com ele, tá certo? Como eu disse, nós temos muitas informações importantes nesse vídeo, vou deixar vocês muito bem informados, então por favor, prestem atenção, tá? Primeira coisa que eu quero ressaltar com vocês é a prova de vida. Pessoal, nós vamos bater firme nessa questão da prova de vida, mas espera que eu tenho mais coisas importantes para falar para vocês, tá? Vou só dar uma repassada para quem não assistiu ainda, não viu nada sobre prova de vida, vou relembrar aqui, mas fica comigo até o final para que você possa saber todas as informações importantes que eu trago nesse vídeo, tá certo? Muitas pessoas estão se esquecendo da prova de vida, ok? Se você ainda não fez a sua, lembrando que ela é válida por um ano, e por que que nós estamos pegando firme? Porque as pessoas que tinham que fazer no mês de março e abril do ano passado, precisam fazer urgentemente, porque a partir de 1º de junho, o INSS vai começar a bloquear benefícios que não tiveram, não tenham feito a prova de vida, ok? Então, ó, saiu aqui já até mesmo no Jornal Nacional, então assim, é algo importantíssimo, que muitos de vocês falam assim, ah, mas não saiu no Jornal Nacional, então não tá valendo, tá valendo, já saiu no Jornal Nacional, tá certo? Vou até colocar um pedacinho só da matéria, só para que vocês possam ver, ó, INSS informa retorno da prova de vida para recebimento de benefícios, e vou colocar o calendário aqui para você, ó, calendário da prova de vida, março e abril de 2020, você precisa fazer em junho de 2021, mas não vá deixar para final de junho, porque já virou a folha, você vai estar com o seu benefício suspenso, tá? Então, corre para fazer a sua prova de vida. Agora, se você já fez, tudo bem, você está tranquilo, tá? A minha preocupação é para quem não fez, e principalmente se tinha que ter feito entre março e abril do ano passado, perfeito? Então, cuidado com isso, é uma situação importante para que você não tenha transtornos futuro, tá? Bora para a nossa notícia boa de hoje, deste vídeo de hoje, eu coloquei para vocês que vocês teriam aí R$580,00 liberados, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê, tá? O porquê não é décimo terceiro, não é artigo 29, não é isso, eu vou explicar agora mesmo para vocês e o porquê disso, tá? Nós temos a medida provisória 1021, que trata do aumento do salário mínimo, tá? Ela precisa ser votada até dia 1º de junho, exatamente, pessoal, até dia 1º de junho agora, ela precisa ser votada, aprovada e sancionada, tá? Porque senão o salário mínimo volta para 1.045, e com certeza os parlamentares não vão deixar um caos desse acontecer, não é verdade? E com isso, pessoal, nós temos várias emendas dentro desta medida provisória, tá? Uma delas do senador Paulo Paim, isso mesmo, Paulo Paim tem uma emenda lá dentro, a emenda número 5, onde ele pede que o salário mínimo, tá? Vá para 1.141 reais, ou seja, subir 41 reais de pagamento para vocês. Bom demais, não é verdade? Bom demais, eu tenho certeza que nós vamos conseguir essa vitória, tá? Por isso, nós estamos pressionando, pressionando o Arthur Lira para que realmente paute, coloque na pauta a medida provisória 1021, para que seja pautada, votada e aprovada, né? O quanto antes. Então, além de você ter aumento no seu salário, além de você ter aumento no seu décimo terceiro, tá? O que mais você poderia ter de aumento para que dê esses 580 reais? Pois bem, pessoal, vou te explicar agora mesmo, tá? Com esses 41 reais de aumento, abre margem, tá? Para que você possa fazer empréstimo consignado. Lógico que não é a melhor opção, tá? Não estou aqui incentivando ninguém a fazer, mas na necessidade, o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas é a menor linha de crédito, a menor taxa de juros, né? Então, com isso vai abrir aí uma margem para você, onde você consegue pegar 580 reais, tá? Com uma parcela de 14 reais. Então, por isso que nós estamos trabalhando para que vocês tenham, principalmente, o aumento de salário, que é o primordial, tá? E, além de tudo, vai lhe possibilitar, tá? De pegar um empréstimo, caso você precise, são mais 580 reais disponíveis para você. É bom demais, não é verdade? Então, pessoal, vocês percebem a importância das nossas lutas? Vocês percebem a importância do nosso trabalho aqui diário de estar cobrando, de estar trazendo os vídeos para vocês, para que vocês possam entender, tá? O porquê das coisas, porquê que as coisas acontecem, como acontecem, né? Porque simplesmente aumentar o salário, muitos de vocês nem pensaram nessa possibilidade, tá? Que iria abrir uma margem para vocês e vocês poderiam pegar um valor a mais do que vocês já pegaram atualmente na margem que vocês tiveram de janeiro, não é mesmo? Então, vocês percebem a importância do trabalho, a importância de vocês estarem compartilhando os nossos vídeos, passando para frente a informação, deixando o joinha, tá? Se inscrevendo no canal, porque isso fortalece, os parlamentares acabam olhando os comentários de vocês, por isso que eu peço para que vocês escrevam nos comentários qual é a sua necessidade, o que você está achando dos projetos, não é mesmo? Então, pessoal, vamos continuar trabalhando, tá? Porque muitas vitórias estão para vir, tá? Muitas vitórias, nós estamos no caminho certo, tá? Nós estamos trabalhando, trabalhando, a luta é grande, mas a vitória com certeza vai chegar, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, repassa aí a informação, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!